Educação agora, gente, porque Três Lagoas terá novos centros de educação infantil e outros passarão por ampliação. Acompanhe. A Prefeitura de Três Lagoas abriu licitação para a contratação de empresa interessada na construção de um centro de educação infantil no bairro Mais Parque. Além de um centro de educação infantil que será construído aqui no bairro Mais Parque, a Prefeitura vai fazer ampliação ainda de mais sete unidades de educação infantil. Além desse, mais um CI também será construído em Três Lagoas, como já havia comentado em reportagem anterior, a secretária de Educação, Angela Brito. Teremos novos, nós temos um que está para começar ali no Mais Parque, teremos também um no Jardim Europa e a escola de tempo integral nova no Montanini. Mas é importante dizer que a gente já tem planejado, eu não sei te dizer se a gente inicia ainda nessa gestão, mas vai ficar para o próximo gestor, planejado ampliação de CIs, porque no estudo que nós fizemos tem CIs onde a demanda é muito grande e é melhor a gente ampliar, porque deixa a família próxima das residências, do que a gente construir uma outra. Então, são sete unidades que serão ampliadas e também a construção de mais unidades de tempo integral e também ainda neste ano a gente inicia, o projeto já está pronto, da nova Júlio Colino, onde a gente vai ampliar, hoje atende-se 190 crianças ali no Júlio Colino, um prédio alugado e que nós passaremos a atender 500 crianças. Então, é uma ampliação aí do número de vagas para a nossa rede.